Quero falar sobre esse notebook da HP, eu achei o modelo bem interessante, queria que vocês conhecessem um pouquinho mais, também gostei bastante do preço dele, achei o preço dele muito compatível com o nível de tecnologia que ele possui, estou deixando um link de referência aqui na descrição para que você possa acompanhar, se você adquiriu o seu, depois lembra de voltar aqui no canal e contar para a gente como ele está sendo para você, tá bom? Acesse o primeiro link da descrição aí, confere a ficha técnica, todos os detalhes, todas as informações, se você adquiriu o seu, lembra de voltar aqui e conta para a gente o que você está achando dele, como ele está sendo para você, isso vai ser muito bacana. O modelo é o notebook 246G7, o código dele é o 9MW0ILA, ele tem um processador i5, oitava geração, ele tem 1.6 GHz, a memória de 8 GB, a memória RAM e o armazenamento de 256 com SSD para velocidade superior, né? A tela dele também é de 14 polegadas, ele vem com Windows 10 Home e é da HP, eu achei esse modelo bem interessante porque eu achei o designer dele muito, muito bonito mesmo, achei simplesmente assim sensacional, ele é 15% mais leve, vem com Windows 10, assim, muito legal mesmo, pessoal. Acesse o primeiro link da descrição, confere a ficha técnica, todos os detalhes, se você tiver dúvida sobre alguma coisa, me pergunta aqui nos comentários, eu posso estar respondendo você, mas se você adquiriu o seu, volta, compartilha sua opinião com a gente, deixa aqui nos comentários. Ele tem tido avaliações muito legais e eu achei o modelo bem bonito, assim, um computador bem, bem bacana e principalmente um valor muito, muito acessível para o nível de qualidade e a HP, né? Uma marca muito reconhecida aí no Brasil todo, eu achei simplesmente sensacional, tá bom? Então é isso, dá uma conferida aí no primeiro link da descrição, se você garantiu o seu, volta aqui, conta para a gente, vai ser muito bacana saber o que você está achando sobre esse modelo. Obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!